Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, galera, finalmente com a Copa Elite Brasileira. Hoje nós estamos para o segundo jogo que será entre Fluminense e Grêmio e eu vou tirar aqui com vocês nesse caso, tá? Se eu vou jogar ou com Fluminense ou com Grêmio, beleza? Se cair cerejinha, eu vou jogar com Fluminense e se cair desse lado de cá, eu vou jogar com Grêmio, beleza? A gente vai prosseguir com essa Copa que é mata-mata e que reúne 32 dos melhores clubes do Brasil, beleza, galera? Se você curteu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, caso tenha um novo por aqui e bora lá. Vou sortear aqui, beleza? Vou mandar pra cima, caiu aqui, ó, em cima, caiu a cerejinha. Então, eu vou jogar com Fluminense mesmo, vai ficar do jeito que tá, beleza, galera? Bora lá. Eu não vou mudar a formação, não vou mudar nada. Bom, bora lá, começar a partida, né? Vai mostrar as escalações. Lembrando que, galera, esse é o PS21, mas está atualizado para 2022, no finalzinho de 2022, beleza? Beleza? Teve algumas alterações que aconteceram aí, nesse, na verdade, fim de temporada 2022 para início de 2023, beleza? Eu atualizei o que deu para atualizar, tipo, eu coloquei o Suárez no Grêmio, eu não sei se vai estar aí no título lá, porque eu não alterei a escalação do Grêmio em si, beleza, galera? Mas, tá um pouquinho desatualizado aí os times, beleza? Eu não atualizei para essa temporada de 2023, porque eu não encontrei nenhum patch para fazer isso, beleza? Mas, tá aí as duas escalações, né? Fluminense com a sua camisa aí, original, tricolor, e o Grêmio com a camisa branca. Bora lá, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue a vitória. A primeira partida aqui, eu acredito que eu acabei perdendo. Quem acompanhou, né, era o jogo do Sampaio Correa. Olha o lance, olha o lance. Ih, olha o cruzamento na... Ih, demorou demais. Lembrando que o primeiro jogo, galera, foi Sampaio Correa e Cruzeiro, beleza? Eu joguei com Sampaio Correa, eu acho. Eu vou deixar o link aí na descrição, né, tanto do sorteio geral, porque tem todos os times da Série A e os principais também que estavam na Série B na temporada passada, beleza, galera? Lembrando, como eu tô falando, não tá tão atualizada essa lista, porque eu fiz no final de 2022, então tá a maior parte dos elencos de 2022 e dos times de 2022 que já vão na Série B, beleza? Não tem nenhum time, por exemplo, o Vitória, que subiu da C pra B, não tá nessa competição porque não tinha ele aqui nesse patch aí do PES 2022, beleza, galera? Ó o Ganso aqui, ó. Ih, Ganso, faz isso não, meu filho. Ó o Wellington, tocou pra Matheus Martins. Vai tocar pra Ganso, tocou pra Canso... Não, agora é Ganso, né? Bateu pra fora. Primeiro chute, vai pra fora, bem longe do gol, né, galera? Lembrando que eu tirei a narração porque, na verdade, galera, eu não sei nem se tem direito autoral, alguma coisa do tipo, se gravar com a narração dá algum B.O., beleza? Tirei a música, tirei tudo que tinha aqui no jogo, só deixei realmente a voz da torcida justamente porque eu tenho medo de estar gravando aqui depois da direitos autorais, até porque, mano, nenhum cara que eu vejo aqui gravando conteúdo costuma colocar na ração. Então, por esse motivo, eu fico com medo aí de ter direito autoral, beleza? Olha o Ganso. Ih, é o Cano, na verdade, toda vez eu confundo, né? Cruzamento na área, vai Ganso. De cabeça pra fora. Segunda oportunidade, novamente, com o Ganso, né? Toda vez eu fico falando que o Cano é o Ganso e etc e tal. Pelo que eu vi, não colocaram o Suárez de titular, né? Se o Grêmio passar aqui, eu espero que eu passe com o Fluminense, né? Mas se o Grêmio passar... Opa! Não, o que é isso, meu parceiro? Caramba, que vacilo foi esse, mano? O goleiro deixou pro zagueiro que deixou pro goleiro e aí ninguém pegou, né? Tá um jogo com pouca movimentação, com poucos ataques. Mas, enfim, bora lá pro segundo tempo tentar levar essa partida, hein? Olha o lançamento. Matheus Martins chutou pra fora. Primeira chance de perigo no segundo tempo. Mas a bola foi muito mal colocada, mano. Continua 0x0. Martinelli. Tocou pra Junior Ares. Lançamento pra Matheus Martins. Tirou as águas de cabeça. E o Fluminense vai pressionando, mas o gol não sai. Novamente o Ganso. Agora no outro escanteio. Ih! Sobrou o Caio Paulista. Bateu fraco, meu velho. Não pode chutar assim, meu parceiro. E o Grêmio toca muita bola. Fica muito com a posse de bola alta, mas é mais aí, ó. Campo de defesa. Então, é uma posse de bola sem objetividade, né? O Cano tá entrando pelo Cano aqui com a marcação. Ih! Agora é a hora, hein? E até agora a gente não arrumou foi nada, meu parceiro. Beleza. Ganso, tô com a bola. Martinelli. Novamente pra Ganso. Ih! Lançamento pra Arias. Olha o cruzamento na área. O Arias vai cruzar na área, mas bate na defesa. E nada feito, hein, galera? Será que a gente vai pra prorrogação? Sei nem se tá prorrogação ou não. Olha o Cano! Tentou um vôleio ali. Não deu certo. Ficou com o Grêmio e terminou em 0x0, galera. E é isso, galera. Vamos de três substituições logo no começo, hein? Assim que a bola sair, a gente vai conseguir essas substituições. Horárias. Olha o lançamento. Pra Cano! Foi forte demais a bola saia em linha de fundo. Último lance dele que lançou, né? Vai entrar os caras aí, ó. Vamos ver, galera. Balganço. Lançamento pra Marrone. Chegou antes do zagueiro. Bora, bora, bora. Ô, Felipe Melo. Boa, boa. Sobrou pra Ando... Oxi! Mano, que foi isso? Eu toquei lá em cima, meu parceiro. Eu toquei lá em cima. Ele veio rolar embaixo aqui, mano. Não, pô. 0x0. E que jogo feio, hein? Que jogo ridículo, mano. Tá sendo esse Fluminense e Grêmio. O Grêmio que só toca a bola ali no campo de defesa. Não ataca, velho. Que isso, Grêmio? Você é muito mais do que isso. Só não vai fazer o gol agora. Porque eu tô reclamando, né? Boa. Felipe Melo. Tocou pra Alan Douglas. Lançamento pra Cano, mano. Agora... Ih, rapaz. Era tua chance, Cano. Ganha um aí, meu parceiro. É o atacante que não ganha um lá na frente. É o zagueiro que... Boa. Felipe Melo. Alan Douglas. Cano... Ô, meu parceirão. Não sai o passe certo. Quando sai, o atacante não vai. Horrível isso. Ih, que que é isso, meu parceiro? Tá parecendo o Vazia aqui, né? Boa. Falta? Ah, não, seu juiz. Que falta é essa, hein? Bora, bora, bora. Olha a chance do Grêmio, que não deu um ataque o jogo todo, hein? Olha o gol pra fora. E vamos para os pênaltis, galera. Eu vou deixar do jeito que tá mesmo, mano. Não tem o que tirar aqui não, hein? Vai ficar assim mesmo. Vamos ver se a gente consegue ganhar da máquina nos pênaltis aí. Será? Será, meu parceiro? Bora lá, bora lá. Não sei nem quem é isso, hein? Já escolhi o canto. Já bati. Lá vai bater. Que isso, Marrone. Cadê o Bruno aí pra controlar? Vai bater ali, ó. Bora lá, bora lá. Bora lá, Fábio. Ih, bateu no outro lado. Ó o Ferreira. Ferreirinha tirou onda, hein? Alan Douglas já escolheu o lado de bater, hein? Concentração. Com fé no pé. Ih, rapaz. Agora ele vai bater ali, ó. Ai, velho. Eu tava sentindo que ele ia bater no meio. Se perder, acabou, meu parceiro. Ó o cano. O cano que não fez nada, mano. Será que o flusão vai entrar pelo cano? Ih. Ih. Aí. Beleza. Eu acho que ele ia bater no lado de lá. No outro lado, que eu não indiquei. Ih. No meio de novo. Novamente eu não posso perder, velho. Agora eu ganso, hein? Paulo, Henrique e Ganso pra cobrança. Eu bati no meio. Eu não bati nenhuma no meio ainda. Pula, Fábio. Aí. Pulou, Fábio. E daí a gente ficou, hein? Bora lá. Tem chance. Mas agora a gente tem que pegar as duas, velho. Então, bem difícil aí. Né? Eles bateram duas no canto. Eu vou pular no outro lado, ó. Ih. Acabou. Grêmio classificado. O Fluminense está eliminado. Não esperava por essa, hein, galera. Depois de um 0x0, um jogo feio. O Grêmio não deu um chute no gol. Não deu um ataque, mano. O Grêmio está classificado e vai pegar o Cruzeiro na próxima fase, beleza? É isso que nós temos, né? Dois times que subiram da Série B para a Série A. Vão se enfrentar aí na fase de oitava de final. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fica ligado, mano, que eu vou procurar soltar logo uma série aí de vídeos dessa Copa, tá? Em sequência para poder trazer para vocês. E a gente vê quem é o campeão da primeira edição da Copa Elite Brasileira, beleza? Espero que você tenha curtido. Deixa o like. Se inscreve no canal, que você é novo por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui. 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 Fui.